Música Ativistas do Movimento pela Diversidade foram homenageados no plenário da Alerj. A deputada enfermeira Rejane concedeu o Prêmio Cidadania, Respeito e Direito à Diversidade a entidades, políticos e ativistas que se destacaram na luta pela diversidade de gênero. A parlamentar falou sobre a importância de valorizar aqueles que estão na luta por direitos e respeito e relatou a dificuldade em debater esse tema no parlamento. É muito importante a gente criar um prêmio e homenagear não só pessoas, mas também instituições que lutam pelo direito de igualdade, pelo respeito contra o preconceito e que a gente sabe que isso está entranhado na nossa sociedade. Isso está dentro de pessoas que são intolerantes, pessoas que são intolerantes por simplesmente a outra manifestar a sua forma de amar. Então esse prêmio aqui dentro é para isso. Presidente do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI e diretor da Aliança Nacional LGBTI+, Cláudio Nascimento, destacou a luta em prol da comunidade e a celebração desse prêmio na véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBT. É um prêmio que já vem se consolidando na Alerje já há quatro anos, é uma iniciativa importante para reconhecer a participação, a contribuição da comunidade LGBT na construção do Estado Fluminense, a contribuição que a gente dá também à luta democrática e dos humanos e fundamentalmente também é necessário como uma sinalização para o reconhecimento da cidadania LGBT e do enfrentamento à discriminação. Kate Lavalverde, pedagoga e musicista, citou a falta de visibilidade da sociedade e o preconceito que enfrenta e agradeceu o prêmio recebido. Essa premiação é muito importante porque é um reconhecimento de uma trajetória onde a gente passa a maior parte do tempo invisibilizada. Então eu falo dessa invisibilidade porque a sociedade não quer que a gente apareça ou discorda de sermos como somos. E precisamos entender que não é uma opção, não é uma escolha. Nós nascemos como somos, somos o que somos.